Apesar de ainda estarmos no verão, muitas lojas já prepararam a sua coleção de outono e inverno. Dá uma olhadinha nessa matéria da Raíssa Fortes. Roda! Já estamos em pleno verão, mas as lojas já estão preparadas para a coleção outono e inverno. É sempre assim, né? As lojas vão se antecipando para as coleções. Tamara, aqui na Marli Puertas tem um diferencial na coleção de inverno, né? Tem sim. Nessa coleção de inverno nós vamos trabalhar o handmade, né? Que são os trabalhos manuais. Então nós focamos bastante no bordado, como vocês podem ver nesses modelos. Então o nosso primeiro modelo, que é a Linda Bárbara, está usando um look bem executivo. Ela está pronta para ir para uma reunião, para trabalhar. E esses detalhes nos ombros, por exemplo, são os que fazem total diferença, né? Exatamente. Esses bordados são feitos todos na mão, por artesões locais, né? Da cidade de Floresta, que fica aqui pertinho na nossa fábrica. E aí eles valorizam o modelo e as peças saem únicas, cada uma com o seu jeitinho especial. E a nossa próxima modelo é a Márcia, que está usando aí um look monocromático todo no rosa. Lindíssimo. O que a gente pode comentar em cima desse look? Bom, esse look, ele está ainda na tendência monocromática, que vai continuar tanto no inverno como no verão 2020, né? Então o contraste do pink com o dourado, ele valoriza bastante o look. E mais uma vez a gente encontra os detalhes do bordado ali, né? Na região do colo, né? Das mãos ali também. Ele faz o desenho da modelagem, né? Valorizando ainda mais a peça. A nossa próxima proposta de look agora brinca bastante aí com a estampa na parte de baixo, né Tamara? E um liso em cima. Sim, nós também trabalhamos com estampas feitas manualmente. A gente tem um artista na fábrica e ele faz o desenho manual, aí depois é lançado para o computador e feito todo o trabalho de rapor para estampar o tecido. Isso além de valorizar a peça, traz com que os nossos produtos sejam exclusivos, né? Ninguém tem igual. Na camisa dela, né? Na blusa, a gente encontra aí uns detalhes bem bonitos que são essas pedras e realmente deu um toque diferente, né? Sim, ele valoriza a modelagem do decote e ele tem esses detalhezinhos na pedraria que faz com o inverno, que já é mais sofisticado, ele fica bem mais bonito. A nossa próxima modelo, que a Marcia está usando um modelo totalmente diferenciado, é aquele dois em um, né? Que legal essa proposta. Sim, esse é um modelo diferente, uma proposta mais festa, né? Que você pode comprar o tubinho e comprar uma saia que vai por cima e depois você pode usar contra um, contra o outro, separado, né? E assim dá uma moda mais sustentável. Você não precisa utilizar aquele look uma vez só, você pode usar até o tecido acabar. Realmente, ela pode usar o vestido, né? Que esse vestido cinza, esse tubinho, como ela quiser e de repente vai para uma festa que dá um toque diferenciado, é só colocar essa saia. Muito legal. Isso mesmo. Agora nós vamos para a nossa terceira proposta de look. A Bárbara, nossa modelo, está usando um mix, né? De linho com malha. Isso, linho com malha. Essa mistura de tecidos, ela agrega bastante na hora de montar um look, né? Então, nós temos a malha flamê, também com aplicação de bordados no decote e a pantalona de linho, que valoriza bem o corpo da mulher, né? E realmente a malha é um tecido aí que a gente pode usar sempre, né? Não é um tecido muito pesado, é uma blusa que ela pode usar em diversas ocasiões, não precisa estar tão frio assim, né? Isso, isso mesmo. Se ela quiser usar no verão, ela dá uma erguidinha, ela fica estilosa e consegue usar. Se ela quiser usar com casaquinho por cima no frio, ela também vai ficar super bem. Essa calça também é muito bonita, ela tem uns detalhes bastante, né? Interessantes ali, uns recortes, o bolso, o detalhe do cinto também. Sim, o bolso faca, ele é bem tradicional nesses modelos de pantalona social, né? Então, ele valoriza bastante a peça. Linda a Bárbara, né? Agora nós vamos para a nossa segunda modelo, que é a Márcia, também está com uma proposta bastante legal. Camisa e um shortinho. Isso mesmo. Esse look é bem próprio para o nosso verão, que é nos trópicos, né? Para o nosso inverno dos trópicos, não, verão. E com esse bordado no punho, é uma proposta totalmente diferente, que vai usar bastante agora no inverno e a estampa exclusiva da camisa. E eu, gente, vou ser bem sincera, eu achei que fossem algumas pulseiras que ela estava utilizando, mas não, realmente foi o bordado da camisa. Exatamente, é um bordado com pedraria, com corrente, um mix de pedras bem diferente. Que vai ser o auge no inverno, sim. Realmente, porque de fato nas outras peças, né? Havia uns bordados aqui na região do colo e agora na região do punho também esse bordado ficou super legal. A estampa também é linda. Sim, essa peça é bem diferente, tanto na modelagem quanto nos detalhes finais. A nossa quarta proposta de look é para mulheres que gostam, de repente, de uns looks mais clássicos, são um pouco mais básicas, mas que podem sim ter alguns detalhezinhos para dar aquele diferencial. A Bárbara, então, está usando um modelo que... quais são os pontos que a gente pode mais sobressair com relação a esse look? Bom, o look da Bárbara, ele começa com um shortinho, né? Que ele tem um comprimento médio, porque muitas mulheres não gostam do comprimento curto, então nós temos sempre essa preocupação. Então, ele já atende essa necessidade. A blusa, ela é uma blusa básica, não tão básica, né? Porque ela tem um diferencial dos recortes com o acompanhamento do bordado. Então, ele valoriza o colo da mulher, só que ele vela ao mesmo tempo o colo da mulher. Então, ele não mostra demais e nem fecha demais. Linda barba, com certeza. A nossa próxima modelo, então, a Márcia está entrando. A gente vai comentar um pouquinho também sobre justamente essa questão de ser uns looks mais básicos, mais clássicos. Agora, essa camisa está linda também. Sim, essa camisa da Márcia, nós escolhemos trabalhar com o crochê, né? Que ele já é um trabalho manual, acho que dos mais antigos que existem e nessa proposta bem diferenciada na bata que ela está usando. Aí, acompanha em calça, acompanha com saia, acompanha com qualquer parte de baixo que a pessoa se sinta confortável. Ele não chega a ser um look ousado, mas ele é diferenciado. A nossa última proposta de look agora vai brincar bastante com a proposta de animal print, né? Exatamente. Animal print vai continuar no inverno, sempre tem novas propostas. Esse look da Bárbara, ela está com estampa exclusiva, né? É desenvolvido pelo nosso designer e eles têm um vestido de modelinho solto que não marca o corpo e fica maravilhoso. E realmente, mais uma vez, aquela questão de realmente ser um vestido que ela não vai encontrar outras pessoas também com o mesmo look, né? Exatamente, não vai. E a probabilidade de você encontrar alguém com o seu look é muito menor, né? Então, vai chegar e vai arrasar. E a nossa outra modelo, que a Marcia agora está usando, um look ousado, né? Sim, ele é um look bem ousado. Ele é um conjunto de calça e blazer e aí, por baixo, essa blusinha de veludo. Esse look é pra ela chegar, chegando. Ela não vai chegar no espaço e não ser notada, né? Ela está maravilhosa, tem um bordado ali, tanto na blusa de veludo, quanto na jaqueta. E essa calça pantalona ficou maravilhosa. Já quero. Minha cara aqui, vocês viram? Cada peça linda e os bordados valorizam demais mesmo os pequenos detalhes, não é verdade? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Amei saber dessas novidades aí, tá?